Música Foi pensando nela que deu vontade de procurar Aquela ingrata que me fez chorar Foi pensando nela que deu vontade de procurar Aquela ingrata que me fez chorar O meu mundo sem ela é uma tristeza O meu mundo sem ela é uma verdadeira bagunça Foi pensando nela que deu vontade de procurar Aquela ingrata que me fez chorar Foi pensando nela que deu vontade de procurar Aquela ingrata que me fez chorar Ela me fez chorar de amor Saiu do meu mundo Ela me fez chorar de paixão Saiu agora do meu mundo Volte logo, volte logo, meu amor Volte logo, volte logo, meu amor O tempo é o meu Ai, o melhor é aquela coisa que a gente pensa Que tudo vai bem Agora vai mal Mal Fala, Jesus Tá bom Tchau Tchau